Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre outra criptomoeda que pode tomar o lugar do Bitcoin pelo menos em parte das funções que o Bitcoin tinha anteriormente e essa criptomoeda recentemente bateu o recorde no seu preço justamente por causa de tal funcionalidade vamos falar um pouco mais sobre tudo que está aí acontecendo com relação a essa criptomoeda aqui vamos falar nesse vídeo também sobre o investidor não conseguir sacar ali a quantidade que ele tinha em Ethereum na exchange brasileira Foxbit mas assim, deixando muito bem claro logo de antemão para vocês que esse tipo de problema se deveu não por causa da exchange em si, mas sim por causa da criptomoeda que esse investidor tentou sacar então ficou curioso para saber qual foi o desfecho dessa história e por que isso aconteceu fica comigo até o final desse vídeo, eu garanto, você não vai se arrepender e vai ter ali as respostas para esses tipos de perguntas, demorou? agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscreverem além disso, darem um like e compartilharem com o geral tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários e caso você queira trocar alguma ideia comigo então, receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi e claro, se você quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis é só acessar aqui o primeiro link aqui embaixo na descrição recado dado, vamos comentar primeiramente sobre uma criptomoeda que pode tomar em parte eu não digo tomar completamente, mas em parte ali algumas funções do Bitcoin claro, que não são ali funções muito louváveis, vocês já vão entender por que eu estou falando isso mas a criptomoeda que eu me refiro é a Monero, que visa ali em tese a total privacidade dos seus usuários e eu falo em tese porque sabemos que nenhum tipo de aplicação de tecnologia da informação vai garantir 100% de privacidade, qualquer tipo de rastro sempre vai ser deixado inclusive na minha opinião com relação ao próprio uso da Monero porém, o que está em jogo aqui é que esses rastros são mínimos nesse caso aqui deve corresponder a 0,0001% inclusive tem grandes órgãos burocráticos e estatais que acham essa criptomoeda um terror dizendo aqui que de fato as transações dela são irrastreáveis mas o que estaria acontecendo e por que eu falo que essa criptomoeda pode substituir o Bitcoin em algumas funções porque não sei se vocês sabem, mas inicialmente o Bitcoin logo nos seus primórdios durante os primeiros anos do Bitcoin, não existia a negociação que existe hoje de Bitcoin nem de longe o Bitcoin era o que é hoje esse tipo de tecnologia era restrito apenas a alguns grupos ali relacionados a alguns libertários e também pessoas que eram programadoras que tinham ali como filosofia de vida a liberdade ou então de alguns criminosos que não queriam ali mexer com o dólar devido ali a rastreabilidade do dólar que compunha ali o sistema financeiro tradicional então eles negociavam, operavam com o Bitcoin e assim, parte dessas pessoas até hoje ainda fazem negociações parte desses criminosos ainda utilizam o Bitcoin na Dark Web só que naquela época, esse tipo de negociação era muito, mas muito maior do que é negociado hoje proporcionalmente mas enfim, com o tempo o Bitcoin foi limpando ali parte dessa barra suja que somente era negociada ali por grupos criminosos pessoas ali do mercado financeiro tradicional aos poucos foram conhecendo ali a criptomoeda claro que não acabou ainda a fama do Bitcoin ser negociado por bandidos mas o ingresso dessas pessoas no mercado acabou diluindo as transações e meio que limpou um pouco a barra, digamos assim, do Bitcoin ser moeda de bandido porém, uma criptomoeda que visa justamente a liberdade quase que integral e sempre foi associada aqui a criminosos e a falta de controle é a Monero e as negociações com essa criptomoeda na Dark Web vêm batendo recordes inclusive as pessoas estão fazendo ali uma associação, uma correlação do seu preço com o seu uso na Dark Web porque, não sei se vocês sabem, mas teve um grupo de pessoas que era considerado ali o maior grupo dentro do mercado negro ali da Dark Net, da Dark Web que teria sido preso, a maioria dos seus integrantes teriam sido presos porque esse grupo aceitava ali como forma de pagamento o Bitcoin que não é tão, digamos assim, privativo deixou alguns tipos de rastros e os investigadores conseguiram chegar nesses caras e só fazendo um tipo de disclaimer, eu não apoio aqui ações criminosas em si que visa ali ferir o direito natural do indivíduo a não ser que sejam considerados como crimes, entre aspas crimes como sonegação fiscal, invasão de divisas que na visão dos libertários não seja crime é diferente explicado isso, vamos aqui continuar a mencionar aqui esse tipo de matéria portanto, com a queda desse grupo que aceitava Bitcoin os serviços relacionados ali ao mercado negro na Dark Web agora estão sendo praticados, na sua maioria, pela Darkfall que aceita somente Monero e eles inclusive publicaram uma frase aqui com o seguinte, diz eles use Monero ou vá para a prisão então, de fato, eles ressaltam bastante a questão da privacidade e sim, isso pode ter contribuído bastante eu não digo que seria somente esse tipo de fator que teria levado a catalisação do preço da criptomoeda nessa alta que vocês podem estar vendo aqui mas sim, pode ter sido aqui um dos principais fatores que catapultaram essa alta inclusive, algumas pessoas até estão dizendo que essa queda recente do Bitcoin se deve justamente ao uso cada vez menor por causa da prisão da maioria das pessoas provenientes ali do grupo Empire Market mas assim, eu acho que essa rapaziada aí que fala isso está viajando demais até porque, como já dito, o percentual de negociação em Bitcoin em crimes acabou diminuindo bastante atualmente, esse tipo de percentual corresponde apenas a 2% se for muito então, não seria um percentual tão baixo de transações que iria provocar o impacto de 10% no valor da criptomoeda porém, quando se trata aqui da Monero, eu digo que esse tipo de movimentação sendo movido para essa criptomoeda pode sim impactar positivamente no preço da criptomoeda afinal, a Monero tem um mercado de capitalização muito menor e claro, não vamos comparar Bitcoin com Monero mas, saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre um investidor brasileiro que fez ali alguns aportes em Ethereum e não conseguiu realizar o saque daqueles Ethereum aqui no Exchange brasileiro, na Foxbit e assim, desde o início desse vídeo, eu já deixei muito bem claro que esse tipo de situação não é por culpa da empresa não é por culpa da Foxbit que eu vejo ali como uma boa Exchange nesse caso aqui, o que teria acontecido foi que o cara tentou sacar ali uma quantia de 0.038 Ethereum foi uma quantia um pouco maior que essa só que as taxas de Ethereum estão tão altas recentemente que o valor da taxa acabou ultrapassando o valor de saldo que ele tinha de fato, as taxas do Ethereum estão muito caras, estão muito altas para que você tenha uma ideia, para o cara sacar aquele valor que ele tinha na Exchange ele ainda ficaria devendo cerca de 0.16 Ethereum e o cara até tirou o print e publicou lá no Facebook para comprovar que aquilo que ele estava falando aquilo que ele estava afirmando não era mentira e claro, começaram a surgir alguns questionamentos se tal taxa cobrada pela Exchange não seria alta demais porque teve algumas pessoas que disseram que o valor da taxa da Ethereum mesmo que estivesse alta seria cerca de 1 décimo daquilo e um dos donos da empresa, um dos CEOs da empresa veio se pronunciando dizendo que essa taxa é muito cara e isso aí era proveniente da rede afinal, aquele tipo de saque que a Exchange disponibilizava seria ali um dos mais seguros possíveis portanto, uma taxa de saque tão alta e claro, não é que esse valor aqui de saque que corresponde a R$351 mas assim, é um valor que se torna alto para valores pequenos porque essa taxa de saque é o mesmo preço tanto para saques, tanto para quem vai sacar cerca de R$352 em Bitcoin quanto para aquelas pessoas que vão sacar R$12.000 portanto, é uma taxa fixa que não há ali nenhum tipo de diferenciação de valores portanto, mediante esse tipo de situação o investidor ficou com as calças na mão não conseguiu realizar o saque dos seus Ethereum mas o próprio CEO da empresa disse que as taxas do Ethereum estão diminuindo e claro, isso se deve às aplicações e criptomoedas DeFi que acabaram subindo bastante a taxa de negociação do Ethereum de fato, está uma coisa completamente absurda mas já está caindo e isso leva um tempo de atualização e assim, o próprio CEO da empresa acabou se pronunciando dizendo que as taxas com relação a saques em Ethereum acabaram voltando ao normal que seriam ali cerca de 1 terço desse valor cobrado até o dia 8 de setembro eu estou gravando esse vídeo justamente na madrugada do dia 8 e espero que esse tipo de normalização aconteça para você que vai estar assistindo esse vídeo vai ter um certo delay mas espero aí que você possa negociar ali possa fazer saques em Ethereum com uma taxa bem mais barata assim como o CEO da Foxbit afirmou tranquilo rapaziada? mas, pois é galera, por hoje é só espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se você gostou, peço novamente o seu like e o seu compartilhamento e nos vemos na próxima e nos vemos